E aí, amor? Indignação? Peraí. Então, pessoal, a gente resolveu gravar esse vídeo como dica e alerta, porque... Imagina se todo mundo paga 10, 12 reais a mais em mercado, todos os dias, todas as horas e sem saber. Por isso que eu dou a dica de conferir a compra, anotar e calculando tudo que pega. Todo mercado, todo mercado, né, amor? Dá diferença. Desde o açaí aqui, acabamos saindo ao Marte. E a gente computou tudo da promoção, foi somando cada item e foi assim, exorbitante o valor a mais que deu na conta. Deu 12 reais e 5 centavos a mais. Imagina se cada um deixa 12 reais a mais ali, não é mesmo? E faz falta pra gente, porque... Hoje em dia é tão difícil ganhar o pão de cada dia e ir, vamos lá e rouba, gente. Assim, na cara nítido, um item que era na promoção que ia vencer amanhã, que tava 2 reais e 90 e pouquinho, eles cobraram 5,98, não foi? Foi. Dos 3 chás que a gente comprou na promoção. Cerveja de 1,98 pra 2,64. Absurdo. Né, então fica a dica aí, alerta em supermercado, para aqui pra ver com eles. Confira os valores, vai anotando e somando tudo. Beleza? Até mais e acompanha os próximos vídeos. Foi só um vídeo bônus. Tchau. 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 Tchau.